Bom dia pessoal, tudo bem? Eu ia mostrar um pouquinho aqui em casa Eu tirei uma folga aí A plantaçãozinha aqui de feijão Olha Que bonito, gente É muito bonito aqui em casa Olha o gatinho lá O gato da mãe lá na horta Olha lá Né, Boris? Boris Olha o Boris ali Né, Boris? Aí está o pretão aí Curtindo a sombra Aqui não tem cerca não Já é liberado Aí Na frente de casa Vamos ali no Vai ter um Uma cachoeira aqui Cachoeira não Um córrego Água limpinha, gente Temos um potreiro aqui E um açude Temos um açude bem bonito aqui As carpinhas aqui dentro Tem uns peixinhos Tem uma rua que sabe lá em cima Aquela cruz lá Lá em cima tem uma cruz É uma cruz Aqui não dá para ver muito bem Mas é uma cruz lá em cima Aqui está um açude Aí, ó Açude muito bonito Aí, ó Passar aqui Passar aqui Cheio de carpinha aqui dentro Ah Não desabriu Aqui para sair Aqui para sair uma água Vamos abrir aqui um pouquinho Para liberar um pouco a água Oi Abriu aqui? É E se o peixe está aí? E se o peixe está aí? E o cano não dá conta? E o cano? Está entupido Está entupido? E agora? E agora? Então tem que abrir ele Só para baixar um pouco Aham A vertente está boa então Para Sim Até que ela foi um suspiro Porque Olha Muita água, gente Olha só Baita açude Bem ali, ó Queria fazer uma casinha Para 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 fazer um Como é o nome? Fazer um quiosque ali, sabe? Fazer uma carninha No final de semana Vai ser legal Aí tem uns pés de chico ali, ó Vai ser bacana, gente Aos poucos O cara vai fazendo As coisas As mudanças, né? Ai Peguei aqui Cortei meu pé Ah Meu Deus do céu Marame Puta que pá Ai Ó A máquina Tem uma limpada Na rua, gente Ó Tem uma limpada Na rua aqui, ó Só que como sempre Deixa muito estreito, né? Acho que Vou largar um pouquinho mais Aqui tem um cano Aqui Que passa aqui E vem aqui Não sei se limpar Se a água Passa por cima da rua Faz aqueles Os valos Deixa eu ver Ah, tá Tá aí Uma suíça É um coração, gente Ó Pra vocês entenderem É muito bacana aqui, galera É show Olha o mato de acaça Aqui tem um pé de laranja Ou limão Não, limão não é Acho que é Obergamota É Obergamota mexica Uns coqueirinhos aí Aqui tem uma cachoeira Se forma uma cachoeira Bem pequenininha Ali embaixo Bem bacana É isso aí, né, galera? É, galera Voltamos aí E aqui é o canto Que eu me escondo, gente Meio do mato Nove quilômetros Da cidade Só terra Assim Aí Um boizinho No curral Quase caindo Ali, ó Eles estão assustados, gente Aqui tem umas flores Da minha mãe Vou mostrar pra vocês Aqui, galera Aqui são hortensias Hortensias Aqui tem rosa Rosas, ó É bonito Aqui de rosa E aqui acaba Nossa propriedade É a propriedade do lado Aí já É do vizinho Seu Seu Yosef Yosef É dos Estados Unidos É americano E aqui, ó É o maior limão Pra caipira Esse aqui É a casinha, galera Pra esmadeira Aqui é uma lenha Que foi tirada no mato Essa lenha aqui Ó O filhote aí A lenha aí É bonito aqui Essa hortensia Essa hortensia Eu trouxe Hortensia não É Comenor mesmo Ai, gente Ó, mas isso aqui É a hortensia? Essa Essa planta Ah, hortensia Essa aqui é o quê? Eu não sei Ela é uma flor muito bonita Mas olha aquela flor cara Que tem A flor cara Aquela Orquídea Orquídea Ah, isso aqui é orquídea, gente Essa aqui é uma orquídea Ó Essa aqui é uma orquídea Eu trouxe Aqui tem mais dela Aqui, ó No caso é uma orquídea do mato Na verdade Essa orquídea aqui Eu trouxe lá de São Paulo, gente Essa aqui Eu tava lá numa cidade Chamada Rincão Pera da Aquara Aí é uma fazenda Ela carregando Aí o cara Eu olhei essas orquídeas Eu trouxe Ele me deu uma muda E tá aí Ó Orquídea bonita Sim, essa aqui também, ó Sim, mas essa aqui é Orquídea do mato, ó No caso, né Sim, o prego tá caindo Hein? Essa aqui é orquídea do mato, no caso Essa aqui é a maior comum que tem É É a maior orquídea do mato comum Olha aquela flor neilinha Essa aqui é linda E aqui tem outra, ó Olha, essa aqui já é diferente, ó Essa orquídea aqui Ela tá quase morrendo, já falou E aqui é o menino É menino Vamos, isso aqui é Maria É menino É menino Não é menino Tô um banho de estrada, né menino Esse aqui é o nosso menino É menino Essa aqui é a maior comum que tem na nossa praça Ele brinca, ó Nosso menino Essa aqui, esse aqui dá muito mais gosto Não é menino, ó Olha, ele quer brincar, gente, ó Ó, o menino quer brincar, ó É bonito aqui Cheio de flores As orquídeas não tão com flores As orquídeas, quer dizer, não tão com flores É, não tão, não Essa roda que descomoda aí tem É Ó, outra orquídea 16 anos da vida Ó, 16 anos lá Essa roseira Ela tem 16 anos aí E aqui é uma orquídea, ó Que ela ganhou aí E aqui é nossa bandeira Ah, essa ali eu ganhei uma batata Aqui é nossa bandeira, galera Aí, ó Vamos pensar dia 30, hein Dia 30, vamos dar um jeito, hein É de batata que ela nasce, ó Olha o que que tem dentro Uma freirinha, olha aqui Deixa eu ver Pega a flor e abre, olha Olha lá, gente, ó Parece uma freirinha com véu na cabeça Eu vou mudar a câmera pra vocês aqui Só um pouquinho Vou, pega a direita Vê Olha lá, gente, ó É como se fosse uma freira, tá vendo Olha lá, viu Legal, né, galera E isso aqui é gerânio É gerânio? Vou saber Flores E aqui nossos gatos, ó O Bóris É Bóris, é Bóris Ele é um pouco arisco Mas ele deixa pegar Não, não tá, não Esse é o Bóris, gente, ó Ele tava na horta lá, né, Bóris? Ó Tá bom, galera É isso aí Fechamos o vídeo aí E a nossa bandeira, gente Fechar com ela, hein Dia 30, gente Vamos pensar consciente, hein Falou, falou, falou E o meu pretão O meu pretão, hein Tchau, tchau, tchau? Obrigado.